Após o encontro de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e o presidente Jair Bolsonaro durante o mês de maio, muitos brasileiros ficaram interessados no serviço de internet Starlink. Segundo dados do Google, as pesquisas por preços e planos da internet super rápida via satélite da SpaceX subiram mais de 1.000%. Se você é uma dessas pessoas, acompanhe esse vídeo para entender como funciona e qual o preço da internet via satélite de Elon Musk. Eu sou o André Martins, repórter aqui na Exame, e esse é o Exame Nova, seu programa sobre ciência, tecnologia e inovação. E hoje eu vou contar detalhes para você da internet da Starlink, que já está funcionando no Brasil. A internet via satélite de Elon Musk promete uma velocidade de acesso entre 100 e 500 megabytes por segundo, além de uma redução de latência de até 20 milissegundos na maioria dos locais. Segundo dados do Speedtest de março deste ano, o serviço da empresa tem velocidade média de 100 megabytes por segundo em 15 países. Esses números devem subir na medida que mais satélites vão ao espaço. Atualmente, a Starlink conta com mais de 2.000 satélites na órbita baixa da Terra. A expectativa é que esse número chegue a um total de 4.425 em 2024. Entre os países que estão com a Starlink em pleno funcionamento está a Ucrânia. Contém um outro episódio aqui do Exame Nova, como o milionário Elon Musk ajudou a Ucrânia a se conectar em meio à guerra com a Rússia. Se você ficou interessado, não deixe de assistir. Já no Brasil, ela foi aprovada no final de janeiro deste ano. O serviço só está disponível nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e em algumas regiões de Minas Gerais. A expectativa é que até o final deste semestre, o Rio Grande do Sul receberá o serviço também. E até dezembro, o Espírito Santo também tem a cobertura. Segundo o site da Starlink, o brasileiro interessado na internet de Elon Musk terá que pagar R$ 3.365 pela compra do equipamento e o envio. Fora os impostos. Além disso, o valor mensal pelo serviço será de R$ 530. Após receber o equipamento e a antena, será necessário fazer uma espécie de sintonização, parecido com o que a gente faz com antenas parabólicas de TV e TV por assinatura via satélite. O usuário faz a instalação sozinho do equipamento. Após montar tudo, ele deixa por 30 minutos buscando sinal entre o carrossel de 2 mil satélites da Starlink que está lá no espaço. Depois, se tudo correr bem, a pessoa poderá utilizar a internet. Em sua visita ao Brasil, Elon Musk anunciou a extensão da cobertura do sinal para a região norte do país, com foco em levar a internet para áreas remotas e realizar o monitoramento da Amazônia. A rede Starlink tem exatamente como foco regiões de áreas rurais ou afastadas de grandes centros urbanos, que normalmente não são bem atendidas pelos serviços de telecomunicações tradicionais. Por isso, nem todo brasileiro será um potencial cliente da internet do homem mais rico do mundo. Agora me diga nos comentários se você assinaria a internet via satélite de Elon Musk. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos episódios do Exame Nova. Até a próxima!